Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje nós vamos fazer mais uma brincadeira pra vocês, só que dessa vez com uma convidada super especial. Sim, ela é nossa amiga. Ela já vinha aqui no canal. Ela tá muito tempo atrás, mas ela vai voltar agora. Vem, 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 vem. Volteu do novo, gente. Vem. Eita, a gente diz que você é. Todo dia é esse canal, gente. Eu sou a pessoa que faz todas as imagens da capa do vídeo. Ela é tipo assim, se a gente fosse dar um terceiro na parte do Matisse de TV, sei ela. Com certeza, é ela. A pessoa mais importante do canal. Matisse do Raiz. Exatamente. Ela é uma das Matisseurs. Mas tá aqui na nossa equipe, ela é parte do canal, ela é parte da família. E a gente vai fazer um Kpop game de guest da... Corel. Então bora pro vídeo. Adorei! A gente vai deixar o Instagram dela aqui embaixo, tá? Sim, 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 por favor. Pra você ver o... Me mandem mimos. Então bora. Nervosa. Então vamos. Acerte a coreografia. Ela é excelente nisso. A gente chamou ela porque ela vai ganhar. É. Não bota pressão, não. Alguém tem que ganhar aqui. Não trabalha na pressão. Mas além de mim, né? Alguém tem que ganhar. Eu tô falando. Alguém que não seja você. Ah, entendi. Outra pessoa tem que ganhar aqui. Mais! 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 É! Mais! 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 É que eu tava cantando! Que porr, como é que essa música chama?! Ah! Agora você entendeu o meu problema! Hahahaha! Next! Eu já vi o Lanz. Eu já vi o Lanz. Eu também. Ah, Robboblin e Celci. Robboblin e Celci. É tipo... Eu tava assim, eu tava de novo. É porque se a música não tá tocando, eu tenho dificuldade de lembrar. É sem mané, sem mané, sem mané. É sem mané, sem mané, sem mané. Porra, vai ficar doendo louco essa aí. Vai. Como ele tá as três gritando... Nanananareburiojo. Inu... 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 Twice. Heart shaker! Heart shaker. Eu consegui continuar a coreografia. Inu... 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 É Dave! É Dave! Essa é muito difícil. No caso, o Caizinho canta dançando. Claro. Eu acho que é Serrum, Serrum que tá com desse projeto de boné, tá? Pode ser também, pode ser também, pode ser também. Ha! É, é o Serrum. É o Serrum, gente. É o Serrum. Aí vai lá o Caizinho de novo. É o Serrum. 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 Essa aí não conhece, não, galera? Que que é isso? Essa é a coreografia, eu não sei, não. Cara, é... Ah! É a Violeta! Não? Não, não vale. Tá pegando cola. Não vale. Cara, eu não sei. Eu não sei. Não vale dar cola ali. É. Na sala não vale. Não, não, não. Ah! O que é isso? O Ubi! É o Ubi! Aí, eu tenho. Just one day! Just one day! Just one day! Jimmyzinho! Dimi! Quando que tem BTS esse jogo é injusto, por causa que elas adoram ela sabe tudo? Tipo isso? Não, não dá, não dá. Eu não gosto quando... Eu não faço esses games de BTS, não. Tá com medo de perder? Oh! Uma nega hunk em R sui-ta-na hi, hi! eu subi a we are, a lalala i love you, i love you, expedi ai eu tô frio, ai você é, e expedi é, só que eu tô assim, gente, we are eu vi a mãozinha da Amazista de we are eu tive que falar de we are, né gente, i love you lalalalalala amo também, amo tchuketa, tchuketa, não, não é tchuketa, tchuketa Aquele ticinho? Não, não, não. Tchuketa 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 Dologmochi Não erram de alguém Ai, gente Essa é muito Baby, kiss me Essa música, gente Essa música é icônica É icônica Ela é icônica Baby, kiss Fica apaio a cantar do lado dela Exato, não é? É que você tem que começar a cagar Pra parecer tipo Ah, esse é EXO É Really, Really, Really Não, é O que não é mesmo pra EXO? Deve ser por causa do bonézinho Não sei Você lembrou do sorrum? Esse é Really, Really É Se eu botar a pressão em mim, gente Ai, é Pikabu Pikabu Pica, pikabu Mate macaron Como era toda esta música Éemedim As You에요 Em inglês Oh, veryygaming Todo mundo sabe de Me Giam quem falou que é o que é mais conceito é acontece de trocar a música mas o importante é o seguinte sabe a porra do artista e saiu é esse é o ato que tá com esses braços é exatamente maravilhoso e o dono da minha vida eu conheço isso ai é aquele doninho que eu não conheço é valkyrie valkyrie isso não conheço não é é a carte é uma isso e o mesmo caso de ânimo mas eu nunca sei o que é porque eles são Eu acho que as coreografias são parecidas. Deve ser a de mim mesmo. Gente, eu deveria também descobrir quem que é o membro do Tela Selim, até que eu acertei todo até agora, não é rei nenhum. É isso! Nível 2 da 7! Nível 2 da 7! Vai tomar um de todo mundo! Gente, esse passo é icônico. Esse passo é incêndio. Eu já estou exaltada. Amada? Porque eu não estou ganhando de lavado, estou exaltada. Esse está bem forte. Isso é diferente! Isso é diferente! Com certeza é diferente! Ai gente, aquela música delas que é muito difícil. Ai! É Summer alguma coisa? Não! Não é Ruff não! É Summer Ruff! Se fosse Ruff eu sabia! Ruff é a mais icônica. O que é isso? Isso... Se for um negócio que eu estamei, eu vou ficar muito tateada. Eu sei! Isso é Stray Kids! É Elevator? É Elevator. Eu fujo de Stray Kids, tá? Eu sei que eu vou estanear eles. Está totalmente errada! Você está totalmente errada! Eu ouço Mirror e é isso aí! E Mori a putada! Ah! Isso é LATATATARHAN! LATATATARHAN! É de Idol! LATATATARHAN! Novo nome da música! LATATATARHAN! 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 É! Amada? LATATATARHAN! LATATATARHAN! Eu não lembro nem que música que é! LATATATARHAN! LATATATARHAN! Eu não sei nomes! É o Mingui! É o Mingui! Mingui! Isso é Nayeon! Nayeon! Ah! Esse eu já ganhei! Que eu falei todos! Enquanto você rumba! Você não! Eu nem sabia que é teu Guestas Dancin! Isso é a principalzinha! Coelhinha! Ah! Coelhinha! Coelhinha! Isso é o Tec! É o Dimin! É o Bonézinho! Ah! Verdade! Isso é... Ah! Gente! É a Sangua! É a Jungua! Eu não lembro o nome das pessoas! Jungua! Isso é... Isso é o Junet! 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 Isso é a Chou! Não, não! Não é a Chou 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 não! Isso é... Isso é... Ah! Junet! Nossa! Eu nem reconheceu que é o Junet! Sui! Não, não, não! Irene! É! Irene! É a Irene! Essa é a Lisa! Essa é a Lisa! Eu tinha falado Lisa quando eu falei! Você acredita que eu falei? É a Lisa que está dançando! Ah! Esse aí falou que é isso, tá? Olha o maravilhoso! Isso! Eu não lembro que música! Ah! Gente! É o One News! É o One News! Eu não sei o nome dos meninos todos! Mas eu sabia que era esse! Esse é a Jiwoo! Você falou! Esse é o JB! Oh! Bambam! Chocada! É! E você acha em B? Ou é a de Yuju? Yuju! Isso é o Bancham? A Hiena! Isso é... Ah, gente! Isso é a Sudinha! Chua! Sabe pelo nome dela como Chua Chua? Chua Chua! Então é isso, gente! Então é isso, gente! Esse jogo ficou bem tipo... Sim! Ele levou uma no silhuetes! É que ele tava todo mundo gritando! Ele levando silhuetes! É, tá! Silhuetes, ok! Mas eu tô falando... Ah, tá ok! Ok, foda! Eu ganhei uma parte! Ai, meu Deus! Meu Deus! Eu só competi um pouco! Torcendo na câmera! Mata! Isso aí! Se inscreve aqui embaixo! É isso, gente! Se inscreve no canal! Vai ver os negócios aí que nós vamos deixar aqui na descrição! E é isso! Todo mundo! Beijo! Annyeong! Eu ganhei! Ah, meu Deus!